Autoria de Peninha, se liga nessa canção, fere! Você está aí sozinha, eu também estou sozinha, então vamos juntar Quem sabe entre um sorriso e outro, a gente se afiniza e comece a gostar Você está muito carente e já não aguenta tanta solidão Eu preciso carregar a pilha do meu coração Nós dois não temos rabo preso, você não me cobra nada, eu não cobro você Podemos ser a gente mesmo, nós não precisamos sorrir sem querer Tô vindo de um amor doente, cheio de ciúme e lamentação Eu preciso carregar a pilha do meu coração Que seja eterno enquanto dure esse amor, que dure para sempre Que venha abençoado por Deus, que seja diferente Quem tem a alegria, que põe a fogo em mim Quem é que não quer o amor assim? É isso aí, só para lembrar Eu preciso carregar a pilha do meu coração